Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Senhor, eu sou e peço O céu e a terra, te proclama a vossa glória Osanda nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Bendito que vem, em nome do Senhor Osanda nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes, proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso